E aí galera, tá no vídeo e hoje eu tô jogando Eu já comecei o meu vídeo, eu tô jogando Meu irmão também tá gravando ali um vídeo pro canal dele Agora tem um canal com o meu nome Eduardo Ele tá gravando pro canal dele, é o primeiro vídeo dele Eu pego a colaboração de vocês Tá gravando também É o primeiro vídeo aí comigo Não, porque se eu comigo é... Tem cara aí que lá Tem cor aqui, tá bloqueada Ele caiu na picante, agora que eu percebi isso A ver, olha o que eu tô doido Alguém relutilizou esse tricôno Alguém relutilizou esse tricôno Sem mochila Aqui tem carinha aqui ó Não sei se tem carinha nessa casa Mas eu vi Carinha pular Carinha nessa casa Tem carinha nessa casa Sai daí Eu vou lá pra essa casa Você tá doido Você anda de rosto Eu vi Você anda de rosto Por quê? Por quê? Rúmer Deus Oi, você tá doido Entrando o telefone Isso que eu vi Fica nessa casa Que eu vou lhe ver Quem motor de água será? O cara é melhor do A2 Aê, você der gola Maruca Corre para a minha sereira Quer saber qual é Tá de grosso? Tá doido Cadê ele? Eu já matava ele E eu matei Ah, eu tô esquecendo que você tá deitado, Zé Ah, eu tô esquecendo que ele tá deitado Desculpa, eu não tô querendo matei não Que eu tô relando Eu esqueci que ele tá no meu nuvem, não Ah, mas tá travando mesmo, né? Ah, não Tá travando o trem Eu matei o 2 P90, velho, nem sei como, viu? Só apertar que eu levo a capa O que? Eu tava... É fácil, mas você morreu Ah, mas meu jeito, você morre até de P90 De P40 você morre, mas P90 Vou ficar com o pô, né? Não dá não Eu só de encontrador Me dá pique Maranquilhado No final é que você vai me fechar Eu já sei Quase tudo que você vai fechar Dá fé aqui Que infecto, velho Ah, velho é ruxadão Tô nem errando Fala no meu canal lá, hein, gente Gabi, é Viciado em Free Fire Viciado em Free Fire Viciado em Free Fire, baga louca Fazer um vídeo, é eu trollando você Pô, gente, quem apoia que eu faço vídeo trollando ele de várias formas Bota no comentário Eu quero trollar Quem quiser que eu faça vídeo trollar Bota, eu quero trollar Só tenta Eu vou jogar Nossa, nem vou contar a trollar No comentário do meu vídeo Eu vou contar a trollar Que eu fiz com ele, gente Nossa Por favor, bota assim E quem quer que eu faça trollar Com a bota Eu quero trollar Quem não quer No comentário E quem não quer que eu faça trollar com a bota Eu não quero trollar E se E se tiver mais que quer Eu faço Se tiver que não quer Eu não faço Perrou 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 Tô sem kits Deixe ele vim, deixe ele vim Vim bugoso Todo aqui Vou tirar o meu pé Vem que eu tô aqui Vem então Vem Seus homens Você não é tão homens Vem ser doido pra cima Então Eu sou um Ah não Os caras que eu me vi Eu sou um Eu sou um Os caras é doido Não Ai É Já tu quer ir muito perto de trollar Por favor Cola aqui Seus querem trollar Bota no comentário O vídeo Do 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 meu irmão Também Gente Não Vou ver Só o meu Caso que Tem que ser o meu Tem que ser o meu Caso que É eu Vou trollar Outra Minha dose Cara Como é que eu não dei Capa Fundo Na Factora Ah Eu sou Comperino Igual Sei não Vai ficar lá Capa Pera Matem Ah não Dei enruxar Mas sem kit Sem nada Os caras tem P40 Tem P90 A vida A pessoa O A pessoa Que vai jogar A up É Level up Level up Não é Up Não Mentiroso Eu vou ver se vi Se for mentira, leva um pouco. Eu peguei o cabo. Eu não, você não vai correr. Não. Cécula. Ele não ia estar trocando com vida. Ele nem está trocando com vida. Vai, vai, vai. Cadê? Cê, 40. Nem mitei agora, viu, Zé? Mitei, mas mitei, viu? Eduard só tem ela não mitando. Não tem não. Só tenta me trolar, Zé. Só tenta, que eu vou ficar tão bravo, tão bravo. Que bom, Zé. Cê vai postar o vídeo. Ai, meu Deus. Você vai me envolver e descobrir o que eu falei, Zé? Não. Cá, sabe, evite, senhor, meu filho. Respeita. Matei dois, dois. Respeita. Abriu o pilão, ele dá uma capa. Ouviu o que eu falei, né? Não. Nem sei, né? Você está falando adulto, né? Até as pessoas sabem. Ah, é, sabe. Eu sou pessoa, eu sou uma... Ai, cara, os caras me viam. Revelar a posição, não? É que eu não canto. Luiz Eduardo, quem não vai saber? O inteligente, ele não sabe, não, né? Só os inteligentes. Ela, 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 ela. Ela, 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 ela. Ah, não, é futebol com o trem. Ah, pelo menos, eu não vi demais de ser, né? Matei mais. Ai, meu, meu, meu. Ah, ele dá muito capa. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou falar agora. E falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau!